Existia realmente orgias entre os primeiros cristãos, como é que esses historiadores eles atestam isso, como é que, inclusive teve alguém aqui que comentou agora há pouco, pegou o texto bíblico, onde Paulo vai falar, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre o gentil se nomeia como alguém que possua a mulher de seu próprio pai. Aí eles pegam isso para falar que moralidades haviam entre os cristãos e, portanto, o Fábio Semelho estava certo, é isso, é assim mesmo? Como é que você comenta isso, Abrantes? Eu selecionei aqui, teriam vários textos, eu selecionei dois textos aqui, tá? O primeiro texto é de Justino, ali do começo do século II, primeira Apolostia de Justino, no capítulo 61. O Justino foi educado na filosofia grega, ele se converteu ao cristianismo, né? Então ele vai falar assim, nós que sentíamos prazer na promiscuidade, agora adotamos apenas a castidade. Nós que antes recorríamos à magia, dedicamos-nos ao bom Deus. Nós que dávamos valor, acima de tudo, a adquirir bens e riquezas, agora levamos o que temos para um fundo comum e dividimos com todos os necessitados. Nós que odiávamos e matávamos outras pessoas e nos recusávamos a viver com gente de outra tribo, por causa de seus costumes diferentes, agora vivemos intimamente com elas. Esse é o depoimento de Justino. Depois eu trago aqui, o segundo depoimento, vou trazer esse livro daqui. História da Vida Privada, tá? Do Filipe Ariès e do Jorge Debi. Não são pastores, nem nada disso. Não são, não é gente ligada à igreja. São historiadores, né? Franceses, da Escola dos Análises, né? E ele vai falar sobre esse modus operandi aí dos primeiros cristãos, né? Então ele vai trazer aqui o depoimento do médico Galeno, na mesma época que Justino ali, no século II, tá? Aí ele vai trazer, ele se surpreendia com a austeridade sexual dos cristãos. Ele dizia assim, se referindo aos cristãos, Seu desprezo pela morte a cada dia nos é evidente, assim como sua moderação em matéria de coabitação. Pois elas se constituem não só de homens, como também de mulheres que durante toda a vida se abstêm de coabitar. Conta-nos entre eles igualmente indivíduos que pela autodisciplina e pelo autocontrole elevam-se à altura de autênticos filósofos. Então eu trouxe aqui dois depoimentos. Um do destino, que é o cristão, e outro do Galeno. Aí o Jorge Deby vai complementar, vai falar assim, Ao que parece, isso aqui está na página 254, Ao que parece, os cristãos praticam uma moral sexual austera, facilmente reconhecível e bem aceita pelos pagãos. Renúncia sexual completa para alguns, ênfase na harmonia conjugal, severa desaprovação de um segundo casamento. Então, isso é o que... Eu poderia juntar outros depoimentos, então. Então, relembrando aqui, a tese do Sabino original, que deu origem a essa controvérsia toda, foi uma live em que ele disse, não foi uma vez, foi uma live inteira para dizer que Jesus e os discípulos viviam em prostíbulos. Eles pregavam isso. É meio bizarro, mas é isso que foi dito. A multiversal assina embaixo essa interpretação. Isso é uma exegese absolutamente torta, porque quem lê o Novo Testamento não tem essa percepção. E os testemunhos dos primeiros cristãos, ali no primeiro, segundo século, apontam exatamente o contrário disso. Então, isso não encontra amparo em nenhum documento, nem no bíblico, nem no fora da Bíblia. E essa era a tese original do Sabino. Nessa última live, nessa última live, o Sabino mudou de ideia. Quer dizer, isso fica até confuso para a gente aqui, porque eu já não sei mais o que eu estou rebatendo, porque o cara muda de ideia toda hora. Agora, ele está dizendo o seguinte, Paulo está repreendendo Pedro por frequentar orgias. Quer dizer que, então, Paulo não participa das orgias, não é, Sabino? É isso que você está me dizendo, não é? Agora, não é? Agora você já mudou de ideia. Ô, Abrantes, só fazer um parênteses aqui, que teve alguém... O que nós temos ali? Temos, primeiro, é uma perspectiva do Sabino, que era geral para Jesus e todos os discípulos, e agora ficou confinada a Pedro, que ainda faz escondido. Não é uma coisa pública. Quer dizer, ele mudou a opinião dele. Já não sei mais o que ele pensa, afinal, que muda radicalmente. Outro ponto que é importante, que já foi colocado aqui pelo Claudemir, é que toda essa discussão de orgia, se tem orgia, não tem orgia, tira do foco, tira do foco, qual é a problemática ali daquelas primeiras comunidades de Paulo. Porque você está exatamente num momento de transição. O cristianismo, ele nasceu dentro do judaísmo. E ali está se colocando, gradativamente, um processo de separação. O cristianismo vai se separar do judaísmo. Ali no Conselho de Jerusalém, está sendo questionado o quê? O que fazer com esses gentios que estão entrando agora? A gente exige deles o cumprimento pleno de toda a lei, circuncisão, alimentares, ou não precisa? Então, essa é a temática. Então, quando você desvia a temática, você perde de perspectiva o que está sendo discutido ali. Porque essa questão de orgia, ela é condenada tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo. Não era esse o tema da questão. A questão toda era o cumprimento da lei mosaica. Até que ponto, o que a gente faz com os gentios que estão entrando? Essa era a temática. A temática é essa. Aqui eu tenho um livro aqui do Guilsepe Barbaglio, que ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar aqui, na página 152. Ele fala do Conselho de Jerusalém, primeiro, que ele fala da decisão tomada ali no Conselho de Jerusalém. E depois ele fala, o terceiro encontro com Pedro se deu em Antioquia, numa época posterior ao Conselho de Jerusalém. Essa questão das datas, isso daí ainda é sujeito a controvérsias, tá? Mas, enfim. E resultou num duro embate. Aí está o Gálatas 2, que é a discussão de Gálatas 2 é essa, né? Tendo chegado a capital da província romana da Síria, o príncipe dos apóstolos se ativera no começo à prática local. Está falando do Pedro, né? Em que os circuncisos e circuncívios viviam livres das prescrições rituais judaicas. Mas depois, sob pressão de judeus cristãos provenientes de Jerusalém, enfiados na autoridade de Tiago, chefe da Igreja Mãe de Jerusalém, começou a se abster de participar da mesa comum, arrastando consigo Barnabé e outros judeus cristãos da Igreja Antioquia. Aos olhos de Paulo, esse comportamento acabaria anulando na prática a decisão do concílio de Jerusalém e obrigando, de fato, os cristãos incircuncisos a se submeterem ao rito da circuncisão. Tais consequências solapavam a verdade do Evangelho. Ele, portanto, se rebelou contra Pedro, acusando-a de duplicidade e incoerência, que é o hipócrises, no grego, hipocrisia. Então, o que ele está criticando é a hipocrisia de Pedro. Então, esse é um debate. Quando você traz a questão de orgia, não orgia, você está tirando o foco do que é realmente a situação ali. Então, esse é um... Doutora Abrantes, doutora Abrantes, numa linguagem não acadêmica, do senso comum, eu diria passa a régua. Porque, na verdade, esse, quando a gente vai fazer exegésio, você tem elemento central e elemento periférico. O elemento central é o que você acabou de expor aí. Então... Exato. E essa questão... Aí é uma coisa absurda, vai precisando de outras coisas absurdas. A tese de que... Como é que é? De que Paulo condenou Pedro à morte... Cara, isso não tem pena em cabeça, cara. Por acaso, por acaso, Paulo tinha essa prorrogativa de condenar Pedro à morte? Como assim? Ele fazia parte do cinédrio? Como é que é? Desenvolve isso aí. Pô, o cinédrio é do Saduceus. Paulo, ele era fariseu. Pô, isso não tem cabimento. Essa interpretação, ela pode estar lá no grego, na palavra grego, uma das 20 interpretações possíveis pode ser uma delas. Mas, no contexto, meu amigo, isso aí não tem nada a ver. Pode ser tudo menos isso, né? Aqui eu vou trazer um outro texto. Não é de pastor, tá? André Chevitaleza, ele não é pastor. Roberto, só que estou perguntando qual o nome do livro, o outro que você tinha citado. Esse aqui, ó. São Paulo, Giuseppe Barbaglio, e o outro foi História da Vida Privada, do Felipe Ariês e Jorge Debi. Agora eu vou trazer aqui, ó, Chevitarese. Chevitarese é... Chevitarese é praticamente um filme. Olha o que ele fala aqui na página 55. Boa, boa. Circuncisão. Enquanto um tema intrajudaico, ele dominou basicamente toda a carta que Paulo escreveu a Gálatas. Cara, quem está falando isso não é um pastor, não, hein? Quem está falando isso é o André Chevitarese. Esse tema da circuncisão, se os gentios devem fazer ou não circuncisão, repetindo aqui, dominou basicamente a carta que Paulo escreveu a Gálatas. Este era um tema central do judaísmo do século I, com o próprio Paulo, enquanto ainda fariseu, reconhecendo-a como sendo absolutamente legítima. Mais adiante, mais diante do que Deus lhe havia revelado, Paulo mudou radicalmente de visão. Ele passou a crer que a circuncisão havia sido superada pela fé em Jesus Cristo. Esta sua interpretação ousada estava baseada em dois aspectos centrais. Paulo se via como portador da verdadeira boa nova de Cristo e a sua antiga formação farisaica lhe encorajava a fazer uma leitura bastante particular sobre esse ponto específico da Torá. Paulo a chamou de a boa nova da incircuncisão. Ele usa esse termo em Gálatas 2.7 e Gálatas 5.6. Então, essa é a temática que está sendo discutida ali. Você pode trazer a questão saber quando é que foi esse evento de Gálatas. Se foi depois do concílio de Jerusalém ou se foi antes. Essa questão a maioria dos autores entende que o concílio foi antes. O concílio teria sido por volta de Ferrinha trouxe de 40 a 45. Eu já ouvi autores dizer que era 49. Mas Gálatas ele foi escrito a carta aos Gálatas foi escrito por volta de 52 e 53. Mas ele pode estar narrando um episódio que aconteceu antes. Antes de 52 e 53. Exatamente quando. Então, isso é uma questão que a divergência dos autores. Essa é uma divergência legítima. Você saber a datação do concílio se foi antes ou depois. Agora, você colocar que o tema era de orgia de Pedro, não sei o que, aí está fora de... Aí não tem nada a ver. Tchau. 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 O que é o que é o que é?